Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega agora trazendo as oportunidades de emprego para esta quarta-feira. Oi Albert, quais são as oportunidades da Casa do Trabalhador? Olha Ana, são 64 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho, como ajudante de carvoaria, ajudante de obras, atendente de lanchonete, tem atendente de padaria, auxiliar de cozinha, auxiliar de escritório, tem também auxiliar de limpeza, auxiliar de mecânico automotivo, caseiro, cozinheiro geral, fiscal de piso, jardineiro, tem mecânico de veículos, motorista e entregador, operador de empilhadeira, pedreiro, são 10 oportunidades, recepcionista de hotel e repositor em supermercados. São várias vagas, 64 oportunidades para o dia de hoje. Você pode ir na rua Munir Tomé, número 86, no centro aqui em Translagoas. Tem o telefone que você pode tirar todas as informações, todas as suas dúvidas, que é o 3929-1938. Lá atende das 7 da manhã até as 5 horas da tarde. E tem o aplicativo da Funtrab, viu? O aplicativo da Funtrab, que é o aplicativo MS Contrata Mais, que dá mais mobilidade, mais agilidade, para você ficar por dentro, saber aí todas as vagas e também marcar um horário para ir até a Casa do Trabalhador, com o horário certinho, agendado, para chegar lá, não pegar fila e tirar todas as suas dúvidas. Então, as oportunidades são essas. 64 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho. Dá um pulinho lá na Casa do Trabalhador, rua Munir Tomé, número 86, no centro de Translagoas. Ana Cristina. Obrigado. Obrigado. Obrigado.